Continuo falando agora sobre dengue. Apenas um quarto dos municípios brasileiros ainda não registrou nenhum caso de dengue este ano. A constatação é do Ministério da Saúde que divulgou um boletim sobre a doença. De acordo com o levantamento, mais de 4 mil cidades registram nos primeiros meses ou registraram nos primeiros meses desse ano casos confirmados ou suspeitos de dengue. Ainda conforme o boletim, a incidência da doença é de 278 casos a cada 100 mil pessoas. É uma alta de 43% em comparação com o mesmo período do ano passado. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o infectologista Renato Kifuri, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutor Renato Kifuri, muito bom conversar com o senhor. Bom dia, sempre bom tê-lo aqui. Doutor Renato, primeiro me diga uma coisa. A gente, na hora que a gente começou a entender como se cuidar da Covid, a gente desaprendeu de como a gente se cuida da dengue, é? Uma excelente pergunta. Na verdade, acho que nós nunca aprendemos direito a cuidar da dengue. Bom dia a você, Luciana, bom dia a todos que nos acompanham da CNN. Renato, antes de mais nada, parabéns pelo dia de ontem, todo dia do jornalista a você e a todos da equipe da CNN. Um grande abraço. Parabéns pelo trabalho que vem fazendo todos esses anos. Sem dúvida, a dengue é um problema para nós, Luciana, já de longa data, é um problema que só cresce. Se nós observarmos uma média de registro de casos a cada 10 anos, praticamente duplicamos o número de casos de dengue a cada 10 anos. A dengue tem uma característica, tem anos que circula uma epidemia mais intensa, outras menos intensas, mas na média a gente vê esse aumento. Falta, obviamente, um controle do mosquito, nós temos criadouros espalhados e não é culpa só da população. A gente precisa entender que o poder público tem uma ação importante, ou deveria ter no controle dos esgotos a sermos abertos, dos lixões que temos por aí. São criadouros de mosquitos, muitas vezes facilitadores dessa, não só da dengue, de todas as outras doenças causadoras pelo Aedes aegypti. Então, nós temos um problema sério para enfrentar e esse ano aponta para um aumento de número de casos, comparado com os anos mais, comparável com os anos de mais casos que nós tivemos. Então, a expectativa é que com o pico da doença agora aumentando em abril, maio, nós vamos ter, infelizmente, mais casos. E é preciso cuidar. Vamos ter se a gente não tiver atenção, né, doutor? O senhor falou do dia do jornalista ontem. A gente, anualmente, isso é quase um tempo cíclico, a gente vem aqui fazendo os alertas, que acho que todo mundo já sabe o que deve fazer, não deixar a água parada, olhar os pratinhos em casa, quem tem planta, mas dá aquela esquecida. Ainda dá tempo da gente correr um pouco agora e fazer os cuidados para que a gente não tenha números assustadores de infecção de dengue no país? Dá sim, dá sim, Luciana. É sempre tempo da gente relembrar essas medidas, né? A grande parte dos casos, a transmissão acontece dentro do seu domicílio, na sua vizinhança. Então, é importante a gente destacar esses aspectos que você lembrou. Água parada não precisa ser água limpa, não, pode ser água suja. Em pratinhos de plantas, em pneus no quintal, em latas, na própria caixa d'água, nas calhas, são criadores, obviamente, que facilitam o mosquito ali, a fêmea, a colocar os seus ovos. Olha, ela coloca os ovos ali, eles ficam por tempos, viu, Luciana? Não é uma questão de... pode já passar, tem muito tempo ali, não há chance de ter mosquito. Esses ovos ficam latentes ali, com capacidade de eclodir, virar larvas contaminadas muito facilmente. E é importante, quanto mais gente a gente, por um lado, quanto mais você controla a doença e diminui o número de casos, menor a chance de um indivíduo se infectar. Eu explico, porque o mosquito, para ele transmitir a dengue para você, ele precisa picar alguém que esteja com dengue. Então, o ciclo se faz assim. O mosquito pica alguém infectado com a dengue, que está naquela fase do vírus da dengue circulando no seu sangue, vai até outra pessoa e pica novamente, transmitindo de uma pessoa para outra através desse vetor que é o mosquito. Então, quanto menos pessoas nós tivermos com dengue naquele momento, menor a chance do mosquito transmitir também, porque ele não vai encontrar pessoas com tanta facilidade de doença. E o contrário, é inverso, né? Acaba sendo uma progressão geométrica também, né, Luciana? Quanto mais gente está com dengue e mais mosquito, que tem essa combinação de muitos casos com muito mosquito, é o que faz, muitas vezes, aumentar exponencialmente o número de casos. Pois é, doutor. Até no nosso saber comum, a gente, quem mora em bairro ou quem mora em prédio, sabe que quando tem um infectado, parece assim, o bairro inteiro está quase todo mundo com dengue. É assim que funciona. A família inteira está com dengue, justamente por conta dessa transmissão. Doutor, vou fazer uma pergunta. A dengue ainda mata muita gente? E aí eu lhe pergunto, existe grupo mais vulnerável? A gente viu muito isso na Covid, né? Ah, os idosos são grupos mais vulneráveis, quem tem problema respiratório, quem é imunossuprimido. Existem grupos mais vulneráveis também? Quando pegam a dengue que a gente deveria ter mais atenção e cuidado? Olha, quando a gente olha para o número de casos, Luciana, eles se concentram mais entre os adultos jovens. Mas a proporção de mortes é maior entre os idosos, que já tem um sistema imunológico mais enfraquecido. Lembrando que a primeira infecção que a gente tem pelo vírus da dengue tende a ser mais branda. O risco maior de dengue grave, dengue hemorrágica, dengue com aqueles sinais de gravidade, acontecem na segunda infecção. Então, como normalmente as crianças são expostas muito cedo aqui no país, olha, tem alguns estudos mostrando, Luciana, que aos 10 anos, praticamente dependendo da região do país, metade das crianças já se infectaram pelo vírus da dengue. Ou seja, a gente se expõe muito precocemente aqui no nosso país. Claro que isso depende de cada região. Mas à medida que você vai ter a sua segunda infecção, adulto jovem ou idosa, é que você tem um risco maior. Então, claro que quem tem um sistema imunológico deficiente, teoricamente, tem mais risco. Mas na prática, a gente vê que os idosos representam cerca de 40% dos nossos óbitos acontecem em indivíduos acima de 60 anos de idade. Então, doutor, supostamente a gente deveria ter atenção, se você já teve dengue alguma vez, você deveria ter a sua atenção redobrada para você não ter uma reinfecção. Seria isso? É exatamente isso. E o futuro, Luciana, a gente contar com vacinas. Porque num país como o nosso, onde, volto a dizer, controlar o vetor, que seria o ideal, é muito difícil. Por todas essas questões socioeconômicas, ambientais, questões de desenvolvimento e de saneamento do país, nós temos muitas dificuldades. Controlar o mosquito seria, obviamente, o sonho. Porque nós controlaríamos também a febre amarela, a chikungunya, a zika, doenças que também são transmitidas pelo mesmo mosquito. Mas as vacinas talvez desempenhem um papel melhor aí, porque nós conseguiríamos, dessa forma, acoplar essas duas medidas. Controlar o vetor e construir um número de vacinados suficiente para impedir essas formas graves. Então, acho que você tem toda a razão, a dengue é uma doença desafiadora em países como o nosso. Não é à toa que ela é endêmica, é uma doença só de países do hemisfério sul, só de países em desenvolvimento. Não há dengue endêmica na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, justamente por questões de nós, trópicos, daqui nós somos uma doença tropical, e infelizmente associadas a questões de saneamento e de pobreza. Doutor, você falou a palavra mágica aí, vacinas, e aí eu queria lhe perguntar, porque a gente tem uma vacina aprovada no Brasil, que é a dengue váxia, acho que eu falei certo, se não falei, o senhor me corrija, mas é autorizada só para quem já teve a doença. E agora a Anvisa aprovou a que denga. Qual é a eficiência dessas vacinas? Pode explicar a diferença entre uma e outra? Olha, a única vacina que nós dispomos hoje é uma vacina que tem algumas limitações. A primeira você já citou, talvez seja a mais importante, Luciana. Ela só pode ser aplicada em quem já teve doença, por questões de segurança, de efeitos colaterais. Então a gente tem que testar um indivíduo antes para saber se ele pode ou não tomar a vacina, se ele já teve, o que praticamente inviabiliza um programa de campanha de vacinação com um teste prévio. O segundo obstáculo grande dessa vacina hoje disponível é que ela precisa de três doses com intervalo de seis meses. Ou seja, o indivíduo leva um ano para ficar protegido, Luciana. Toma uma dose agora, a segunda, depois de seis meses, a terceira. Nós já conseguir coberturas vacinais com três doses com esse intervalo é algo quase impossível. A boa novidade é que a Anvisa acaba de aprovar uma vacina nova do laboratório Takeda, japonês, chamada Kedenga, que resolve praticamente todos esses obstáculos. Ela é de duas doses com intervalo de três meses. Ela pode ser aplicada indiscriminadamente para quem teve a doença, para quem não teve a doença. E está licenciada de quatro anos até 60 anos de idade. Os estudos foram aí feitos com essa população. Então é uma boa notícia. Esperamos que em breve o registro se torne, de fato, uma introdução no Programa Nacional de Imunizações. O Ministério da Saúde precisa começar a discutir esse tema. E começar a vacinação o quanto antes, porque eu acho que talvez essa seja a nossa melhor estratégia para enfrentamento da dengue. Porque, de novo, associadas medidas de controle. Nós não vamos abandonar o mosquito, o controle do mosquito, porque ele também é responsável por várias outras doenças. Doutor, sobre a entrada dessa nova vacina, essa boa novidade que é a Kedenga, já aprovada pela Anvisa no Programa Nacional de Imunizações, O senhor pode dizer um pouquinho da sua experiência, o prazo para a gente? Esse ano a gente pode esquecer. Então a gente tem que cuidar agora para prevenir, para que o mosquito não se prolifere. É isso. E ano que vem talvez a gente tenha ou não? Como é que funciona? Olha, Luciana, a gente tem um... O primeiro passo foi o registro pela Anvisa. Os estudos foram feitos. Ela foi licenciada na Comunidade Europeia, em outros países. E o Brasil também já tem o registro da vacina. O próximo passo, que já está correndo, é a Câmara Técnica de Preços de Economia precificar a vacina. Esse é um prazo de três meses. Esperamos que até o final de junho a gente já esteja com a vacina pronta para comercialização. Isso quer dizer, clínicas privadas já podem comercializar ainda no segundo semestre deste ano. Agora, a inclusão em saúde pública passa para uma análise, Luciana, porque nós não vamos ter vacinas para todos, obviamente, na população brasileira. Então, nós temos que estudar qual seria a melhor estratégia de introdução no programa de imunizações. Eu vou vacinar primeiro as crianças? Eu vou vacinar primeiro os idosos? Eu vou vacinar quem vai aderir a essa campanha de vacinação com mais facilidade? Eu vou vacinar regiões do país onde a doença classicamente ou historicamente tem mais casos? Eu vou começar pela vacinação universal? Então, nós temos que desenhar essas estratégias e tentar calcular o impacto para entender como vai ser a melhor forma de introdução das vacinas. Eu sou esperançoso, Luciano. Eu acredito que esse ano ainda nós consigamos já iniciar a vacinação contra a dengue na população brasileira. E tem mais uma boa notícia ainda também a vir. O Instituto Butantan tem uma vacina em desenvolvimento brasileira, que não é para esse ano, essa sim é para 2024 ou 2025, de dose única. Então, a gente pode ter também mais uma ferramenta aí, mas eu acho que esse ano a gente consegue ainda começar a vacinação de parte da população brasileira. resta saber como vai ser a melhor definição que vai trazer maior impacto na prevenção de casos. Ô, doutor, minha última pergunta é quase uma pegadinha para o senhor. Se a gente sofre com a dengue, eu já tive dengue, talvez o senhor já tenha tido também, há tantos anos, décadas, por que só agora a gente tem uma vacina, doutor? É, eu acho que sem dúvida essa é a grande pergunta. Olha, Luciano, desde que eu estou no ramo das imunizações, há mais de 20 anos, mais de 25 anos, nos congressos, a vacina do futuro, a próxima vacina é a vacina da dengue. Há 25 anos a gente vem falando isso. Vacina contra a dengue tem alguns desafios. Nós temos, sabidamente, quatro tipos de vírus de dengue. E justamente por esse fato da segunda infecção ser mais grave, nós precisamos de uma vacina que dê proteção para os quatro tipos, Luciano. Eu não posso dar proteção para um ou outro tipo, porque de repente eu me infecto depois e a vacina pode ser um estimulante até de eu ter uma dengue mais grave. Por isso os estudos são muito rigorosos, para que ela demonstre não só proteção para os quatro tipos, mas uma segurança de longo prazo. Essa vacina que é dengue, por exemplo, os estudos estão prontos há mais de cinco anos, Luciano. Então os indivíduos estão sendo acompanhados há cinco anos para ver se reinfecções nesses indivíduos não induzem, por exemplo, formas mais graves de dengue. E isso, finalmente, nós chegamos a vacinas com esse potencial e com essa capacidade. Então são estudos demorados. O vírus da dengue é um vírus de difícil indução de resposta imune, de memória imunológica, de proteção. Mas acho que estamos chegando lá. Eu acho que demorou, mas acho que a gente sempre falou que o futuro estava por vir, eu acho que o futuro está chegando. É isso, demorou para apresentar um produto eficaz e com responsabilidade. É isso. Doutor Renato Kifuri, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, sempre muito bom conversar com o senhor por aqui. Eu que agradeço. Feliz Páscoa a você e a todos os assinantes da CNN. Um grande abraço, Luciana. Um grande abraço, doutor. Feliz Páscoa.